Oi 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 oi? Na verdade o que foi foi isso? Que típices! Gol da frontal Não, tava até nojo, ó, essa furada filha da puta, ó, o paparaz Não sei como tava aí um bocadinho confuso Mas ficou, foi amor rápido Mata-me de ele, mata-me de ele E o pai, não é necessário E os zigs tão metendo no mundo É forte É um Voilar Espera, eu zizo tão uma sorte Que eu faz beboço de comida, interessante O que é que ele salvou a B? É assim mesmo. O que é que ele salvou a B? O que é que ele salvou? O que é que ele salvou? Vai, 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 vai. A B? O que é isso? O que é isso? Olha só. Que número 8. Boa noite! Tô! E vai por aqui! We for o fim! Isto nunca dá certo? Ah não! Não dá! Viu no top! Sega! Sega! Sega Tainy-Wulke! Boa pra o A-B-a-B-o! Ai mano, se não vamos a torre! Cai o bote! É a primeira tower bote! Opa e não é? Opa e não é? Vamos ver agora como é? Não, mas ela está a ver se não está muito. Oi, o que? O que é que foi isso? Como é que é que é que foi isso? Eu estou, eu estou, eu tenho cuidado vocês também. Mas Trips, tu tens um Kraken Slayer. Eu sou um Aphelios, que está a nível 1. Olha para o nível, olha para a diferença de mim. Opa, opa. Opa, morre. É normal, opa. Este, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Não consigo ver se ele está mais para longe. E por que a minha equipa não está à minha beira? Eu estou a lhe fightar ali, mas há 3 anos. O que é isso? Ah, não é? Não, não é? Um flash... Vamos montar. O que é isso? O que é isso?